No processo seletivo do Instituto Federal de Segipte, algumas vagas são destinadas às pessoas declaradas pretas, pardas e indígenas, chamadas PPI. Se você se inscrever para essas vagas, você passará pela Comissão Hetero-Identificação Étnico-Racial. Essa comissão vai analisar os aspectos fenotípicos, ou seja, traços físicos negróides, como cor da pele, características da face e textura do cabelo. Se você se inscrever para as cotas raciais indígenas, você deverá encaminhar e-mail com documentação que comprove a sua origem indígena. O procedimento de hetero-identificação é complementar a declaração que o próprio candidato faz para confirmar a sua condição de pessoa negra, preta ou parda. A finalidade desse procedimento é fazer cumprir o que manda a lei de cotas, efetivar a política afirmativa e evitar possíveis fraudes. Esse processo é muito importante, pois é um momento de conquista histórica da luta contra o racismo estrutural, que não oportuniza as mesmas condições para brancos e negros. Venha estudar numa instituição pública, gratuita e de qualidade. Venha ser IFES, leia o edital e fique atento aos prazos.